Nayara Moura, de volta agora para contar que as mudanças no trânsito do Jardim América já começaram a valer há 12 dias. Esse primeiro momento foi de caráter educativo e agora quem cometer alguma infração vai ser multado, né Nayara? Isso mesmo, Marcelo. Como você falou, 12 dias já começaram a valer essas mudanças há 12 dias, mas só em caráter educativo. Agora, a partir de segunda-feira, quem cometer infração na região aqui do Jardim América, nessas alterações, vai ser multado sim. A gente está aqui em uma das praças do setor Jardim América, que é o maior aqui de Goiânia, e eu vou conversar com o diretor de trânsito da SMM, o Gabriel Lobo, que vai falar mais um pouquinho pra gente dos pontos de alteração aqui no bairro Jardim América. Bom dia, tudo bem? Quais os principais pontos de alteração? Bom dia, bom dia a todos. A gestão do nosso prefeito Rogério Cruz, ela é pautada na gestão mais próxima da população e buscando sempre melhorias para a população na circulação. E as alterações que nós tivemos aqui no Jardim América, ela pegou o trecho da C148 e a C149, que era mão dupla, virou sentido único, vindo lá da Alpes, passando ali pelo Praça Santos, Cepal do Jardim América, chegando até a atravessar a T63. Tivemos várias alterações, trazendo melhor trafegabilidade, melhor circulação para a população da região que utiliza os trechos. Diretor, a gente está numa praça aqui que inclusive foi cortada, foi modificada, perdeu alguns sentidos, teve uma alteração, uma praça que a gente está é uma praça próxima ao hospital e às clínicas médicas. Sim, a praça na verdade ela não perdeu sentido, ela ganhou novas modalidades e para melhorar a trafegabilidade, houve necessidade de fazer essas modificações, porém nós podem verificar que deixamos toda a praça com ambientes de recreativos, ambientes para a população poder sentar, para a população poder se adaptar aqui no local, enquanto estão sendo atendidos nos comércios. O Marcelo Vidal tem uma pergunta, Marcelo, pode fazer a pergunta? A pergunta é justamente com relação a essa praça, muitas pessoas estacionavam no anel interior da praça, e agora, como é que vai ficar? Vamos poder continuar estacionando ou não? O Marcelo pergunta o seguinte, que antes muita gente estacionava aqui nessa praça, até mesmo para ir para o hospital e para as clínicas, e agora, como que fica? Bom, nós temos um trecho aqui na praça, que pelo código de trânsito não é permitido parar em praças, porém, se tiver a placa regulamentadora, ela fica válida e é permitido, sim, o estacionamento com a placa regulamentadora, que nós temos aqui já, vocês podem visualizar aqui no momento, essa placa regulamenta o estacionamento em praça. A gente está mostrando, né? Alguns carros parados, tem uma placa de pare, mas tem uma outra aqui, próximo, deixa eu pedir para o Sidney Almeida, que é o nosso repórter cinematográfico, ele está aqui com a gente, ó, a gente tem uma placa bem aqui, Sidney, vamos mostrar, de que pode estacionar, é isso, né? Exatamente, ela regulamenta o estacionamento, é permitido. Só para lembrar que se não pudesse, teria um X marcando ela, como tem em outros trechos aqui da praça. Outras alterações, ciclofaixas e também novos semáforos, né, diretor? Correto, nós temos aí aproximadamente novos 4 quilômetros de ciclorotas, né, trazendo aí mais novo meio de transporte para a população, para a trafegabilidade, e também tivemos dois novos cruzamentos, que é o cruzamento ali da T9 com a C148, que foi aberto um trecho de cruzamento, e também na C148 com a T63, tivemos esse novo cruzamento. E o pessoal, o que as pessoas têm falado? Os motoristas, os ciclistas, enfim, têm reclamado das alterações, ainda estão se adaptando, como a gente falou aqui no início, foram 12 dias em caráter educativo, mas agora, quem cometer qualquer irregularidade nessa região vai ser mutado. Exatamente, toda a nossa equipe esteve no Jardim América, por volta de 30 dias em caráter informativo, em caráter educativo, distribuindo vários materiais, panfletos para a população, motoristas, comerciantes, e o trecho todo, ele está informado com sinalização horizontal, sinalização vertical, a população, ela já está adaptada ao trecho, às novas melhorias, e a partir de segunda-feira, dia 23, já começaram as autuações. Porém, é bom a gente enfatizar que ficamos um bom período em caráter educativo e informativo para a população da região e também os... Está certo, diretor, obrigada pelas suas informações. A gente conversou com o diretor de trânsito da SMM, o Gabriel Lobo. Olha, Marcelo, só para informar, tem muita faixa de pedestre aqui, né? Então, atenção principalmente ao motorista, tem que parar para o pedestre passar, tá? É obrigatório, o pedestre tem, sim, preferência no trânsito, mas o pedestre tem que tomar muita atenção, sinalizar, nesse momento que ele for atravessar. A gente está mostrando aí nas imagens as placas de proibido estacionar. Olha, essa é a placa de proibido estacionar, quando tem um E e um X marcando. Quando pode, é apenas o Ezinho ali, sem o X, aí sim, é um local para estacionar, como a gente viu ainda há pouco nas imagens do Cisne Almeida. Então, Jardim América com alteração, viu, gente? Com alteração, o maior bairro aqui de Goiânia teve essas alterações. Como disse o diretor, as pessoas ainda estão se acostumando, mas tiveram um tempo grande aí para poder aprender melhor. Só para reforçar, as alterações completas, as informações completas estão nas redes sociais da SMM. E também, deixa eu só pedir um telefone aqui rapidinho para o diretor. Qual que é o telefone que as pessoas podem ligar, diretor? 3-5-2-4-4-4-6-12, pode estar ligando lá, que a gente passa todo o tipo de informação necessária para a população. Obrigada. 3-5-2-4-4-6-12, então, Marcelo, é com você. Tá certo. Obrigado, Nayara. Obrigado também ao nosso entrevistado aí pela participação aqui no Balanço Geral. Manhã! E aí Obrigado.